Aro A pose e a bela em teu ser E quando penso no amanhã Eu penso na beleza sã De viver O meu viver Em teu viver Eu quero estar no teu olhar Em noites de luar Belezas pra imaginação Te sonhar Eu quero apenas te encontrar Pra sempre te abraçar Seguir a luz do coração E cantar Eu quero estar no teu olhar Em noites de luar Dar asas pra imaginação Te sonhar Eu quero apenas te encontrar Pra sempre te abraçar Seguir a luz do coração E cantar E tudo isso me refaz Do que antes era jaz Agora é meu lindo Eu renascer Não me imagino pelo sol Eu não consigo arrebol Sem toques e um beijo A arder O erro é onde eu cantaria Acende a luz de pleno dia Meu eterno puro amanhecer Eu vejo notas musicais Eu ouço sons celestiais A pãozinha A pãozinha A melodia De todo dia Eu quero estar no teu olhar Em noites de luar Dar asas pra imaginação Te sonhar Eu quero apenas te encontrar Pra sempre te abraçar Seguir a luz do coração E cantar Eu quero estar no teu olhar Em noites de luar Dar asas pra imaginação Te sonhar Eu quero apenas te encontrar Pra sempre te abraçar Seguir a luz do coração E cantar Eu quero estar no teu olhar Em noites de luar Dar asas pra imaginação Te sonhar Eu quero apenas te encontrar Pra sempre te abraçar Seguir a luz do coração 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 E cantar